Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Danilo Bianchi e olha o que eu tenho na mão aqui hoje, resina BioSplint. É sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo. Então, antes da gente partir para esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dá o like também, curte porque ajuda a disseminar cada vez mais esses vídeos e as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o que é o mundo da impressão 3D dentro da odontologia. Então, o que é a resina BioSplint? Nada mais é do que a resina que nós utilizamos para fazer placa de bruxismo, ou seja, ela que vai fazer com que melhore a performance e melhore cada vez mais a condição de DTM do seu paciente. Então, essa resina é uma resina que possui uma boa carga para conseguir aguentar a oclusão e também é uma resina que é biocompatível. A gente vai falar um pouco sobre essas propriedades dela. Então, quais são as vantagens de usar a resina BioSplint, a resina de placa de bruxismo da MakerTech? Então, eu não sei para vocês, mas para mim começou a surgir muito mais pessoas com bruxismo, não só no Brasil, como no mundo todo, pós-pandemia e durante, né, transpandemia e também. Por quê? A gente sabe que bruxismo é causado por diversos fatores, é uma doença multifatorial. Um desses fatores é estresse, o outro, ansiedade, má oclusão, vários fatores vão fazer com que o seu paciente tenha bruxismo. E durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e acabou aparecendo cada vez mais pessoas com esse diagnóstico de DTM, né, disfunção temporomandibular. Como nós temos o scanner impressora no consultório, eu sempre acabei fazendo placas impressas lá no consultório. Mas, como aumentou essa quantidade, a demanda ali da minha impressora aumentou muito também. Então, eu sempre acabo utilizando resina, né, resina de impressão 3D. Por quê? Porque o custo dela já é mais baixo, a gente vai explorar um pouquinho aqui mais no vídeo. E também porque me permite não ter que fazer uma a uma. Eu consigo colocar três para imprimir logo de uma vez. Então, aqui a gente vai falar agora sobre as vantagens de usar a resina de impressão 3D e a resina de o Sprint da Maker Tech. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, que é um ponto super, super importante, que é biocompatibilidade. Imagina que você não tenha uma resina que é biocompatível. Imagina que você tenha uma resina que é comum. Essa resina, ela não pode ficar em boca. Por quê? Porque é perigoso essa resina soltar algum tipo de monômero residual. E a gente sabe que isso não pode acontecer durante, né, a utilidade ali daquela peça, daquela prótese ou, no caso, da nossa placa. Então, imagina que vocês não tenham uma resina biocompatível e vai colocar essa resina lá na boca do seu paciente. Seu paciente, ele sempre está salivando, né, sempre tem alguma coisa ali que vai fazer com que degrade essa resina. Se essa resina não for uma resina biocompatível, ou seja, não tiver Anvisa, não ser legal para ficar em boca, essa resina provavelmente pode liberar algum tipo de monômero residual, o que acaba sendo citotóxico. Então, vai ter algum problema ali na mucosa do seu paciente e a gente não quer isso. Então, sempre procurem, quando vocês estiverem fazendo algo em boca do paciente, resinas que sejam biocompatível. E aqui, no caso, a gente está usando a resina de placa, que é a Biosplint, que é biocompatível e tem certificado na Anvisa também. Outro ponto muito interessante também é a translucidez da resina. Sempre quando você está utilizando alguma resina que você quer que fique em boca, é interessante que ela seja mais translúcida. Ou seja, não pegue uma cor muito forte porque o paciente vai ficar um longo tempo com aquilo em boca. Então, resinas que puxam mais essa translucidez, são resinas mais transparentes, isso faz com que você tenha uma maior longevidade do uso dessa placa e seu paciente possa utilizar cada vez mais. O outro ponto que eu falei no começo do vídeo que eu acho sensacional é o custo, que é muito baixo para você produzir uma placa. Então, hoje, quando você vai fazer uma placa de bruxismo, você gasta cerca de 10 ml para fazer essa placa. E o custo, quando nós fazemos uma regrinha de três básica ali, esse custo sai cerca de 15 a 20 reais para que nós consigamos entregar isso para o nosso paciente. Então, o custo é muito baixo quando você faz uma resina impressa. E além disso, igual eu falei para vocês no começo do vídeo também, você consegue colocar três placas para imprimir de uma vez só. Então, isso faz com que você diminua o seu custo clínico e também tenha uma maior produtividade. Um outro ponto, emendando nisso de translucidez e biocompatibilidade, é que essa resina é uma resina que ela é inodora. Então, ela não tem cheiro e ela é insípida também, ela não tem gosto. Isso também traz aí uma melhor performance quando você está entregando algo que vai ficar na boca. Imagina o negócio na boca com gosto? É horrível. Então, nós temos sempre que procurar esse tipo de resina que seja de melhor qualidade. E um ponto muito importante aqui, antes da gente finalizar, é a boa resistência da resina. A resina, pessoal, que vai ficar em boca e que vai sofrer a todo momento carga mastigatória, ela precisa ter uma boa resistência. Isso tem vários fatores. Um dos fatores é a espessura dessa placa e o outro fator é a boa resistência que essa resina tem. E aí é uma propriedade mecânica da própria resina, o que não interfere, não tem muito a ver com o que a gente está fazendo no software e sim com a qualidade da resina que você está utilizando. Então, sempre procure resinas que tenham uma boa resistência, uma boa quantidade de megapascal para conseguir aguentar essa carga mastigatória. E para a gente finalizar, uma boa fluidez dessa resina também. Imagina que a impressora está subindo e descendo a todo momento. Se ela está subindo e descendo, essa resina é muito espessa, ela tem ali, é muito forte essa resina, a impressora vai acabar fazendo muito mais força. Ela vai desgastar muito mais e vai desgastar o FEP também. E para quem não sabe o que é FEP, eu vou deixar um card aqui em cima que nós explicamos em um vídeo um pouquinho para você entender melhor. Então, quanto melhor essa boa fluidez da resina, melhor vai ser também a performance da sua impressão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você já usou essa resina BioSplint e se deu certo, como é que foi a sua performance durante a utilização dela na sua impressora 3D. Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!